Live to win Till you die Till the light Till you die Live to win Take it off Just get back Just get back Aí porra cara NOOOOOOOOOOOOOOSSA SENHORA MOSTRO DO DARDO Gui eu to achando que eu nem vou jogar nunca O corujo já me baniu da rankeada Linda Vai matar o Merlin OJ NÃO OJ NÃO OJ SIM Mataram, eu sou mataram 9 da mate no dia Ah, é a folha Não acordo muito cedo Sou meio marajá Batata, doce, frango Logo de primeira Prepara as marmitas Noooosssssss Música 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 A o infinito E além Música Caralho, você viu ele decolando o céu da terra mata todo o morro Ah Oh Ah 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 Everybody get up It's time to slam now We got a real jam going down Welcome to the Space Jam Space Jam Do your dance at the Space Jam Alright Nope Boa! Muito obrigado Valeu 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 Obrigadão Valeu Boa muralha Linda muralha Parabéns Vai lá jogar com outro time Pra que você tá jogando aqui? Vai lá jogar seu 7x5 Vai ô praga Má Abri uma caixinha aqui Sem lendária Já tem tudo Nossa, já tem dois sprays idênticos Essa é a minha sorte Essa aqui representa a minha vida